Tivemos um outro caso que chama a atenção e também foi flagrado por câmeras de segurança. Nós agora vamos para a cidade de Tuverava. Um caminhão carregado com cerveja tombou na rua José Carre e houve princípio de saque da carga. Alguns moradores correram para pegar as garrafas. A PM foi acionada, interrompeu a continuidade do saque e cerca de 30 pessoas. Você está vendo o momento em que o motorista perde o controle da direção. É claro que as causas desse acidente vão ser investigadas. E agora sim, você vê o momento em que as pessoas estão sendo abordadas porque estavam saqueando a carga de cerveja que ficou ali parcialmente espalhada no local. Todas as pessoas, as 30 pessoas que tentaram levar as cervejas para casa lembrando aí na mão grande acabaram sendo levadas para a delegacia em um ônibus. E todas elas foram indiciadas por tentativa de furto. Os policiais conversaram com o motorista. Ele passou aí pelo sinal, pelo teste e não constatou nenhum sinal de embriaguez. Mas é claro que agora vai ser investigado. Também a perícia foi acionada para fazer aí o transbordo, tirar a carga e levar aí de forma adequada. Ele estaria se dirigindo a um grupo, sentido a Uberaba, com essa carga de cerveja. Aí a pessoa vai lá, pega aquilo que não lhe pertence, tenta aproveitar de uma situação e surge o nome. Porque agora vai ficar fechado. São 30 que terão aí passagens por tentativa de furto porque tentaram levar na mão grande aquilo que não lhe pertence.